O EDP Vilar de Mouros é, acima de tudo, uma experiência. Uma experiência de reencontros, de novas amizades e, acima de tudo, de boa música, com a capacidade de nos fazer viajar no tempo, devolvendo-me ao presente. O ambiente nesta vila é algo muito característico, permitindo-nos desfrutar, não só da natureza, através da bela praia fluvial da Azamara. Os concertos nesta edição pós-pandemia também reforçaram ainda mais esta experiência, com a surpresa, sem dúvida, para os Cloughfinger, que, como dissemos, tiveram a proeza de fazer o deleito dos pás-presentes e conquistar novos de todas as idades. Simple Minds e Hip Hop, Suede, Bauhaus, foram também protagonistas de outros grandes momentos deste festival minhoto. A edição de 2023 regressa de 24 a 26 anos. A edição de 2023 regressa de 24 a 26 anos. A edição de 2023 regressa de 24 a 26 anos. A edição de 2023 regressa de 24 a 26 anos. a edição de 2023 regressa de 23 a 27 anos. A edição de 2023 regressa de 24 a 26 anos. A edição de 2023 regressa de 25 a 26 anos. Ontem gostei bastante do Black Level Motorcycle Club. Também gostei dos, penso que são suecos, dos Clawfinger, precisamente, e do Simple Mind, que acho que foi um concerto muito bom mesmo. Foi um dos grandes momentos da noite, na sua opinião? Foi, foi, foi. O que gostei menos até foi, de facto, da banda portuguesa, de estar perdida. Eu não simpatizei muito, mas pouco. E em relação aqui ao ambiente do festival, o que é que absorve mais? Posso lhe dizer que vim sozinha para o festival, não é? Mas logo no dia em que eu atarei aqui, que foi no dia 24, que vim no dia anterior, tive logo pessoas, sabendo que eu estava sozinha, que me convidaram para estar com elas e tenho estado acompanhada por esse grupo de pessoas que se tornaram a minha família festivaleira. Para mim, até agora, Clawfinger foi um dos melhores concertos que eu vi. E desta noite, da última noite do festival, algum destaque que esteja mais à espera? Iggy Pop, definitivamente Iggy Pop. Por acaso nunca vi, foi uma falha e quero ver pelo menos uma vez para picar o cartão e pronto. Espero realmente o grande concerto e acho que vai ser o melhor da noite, sem dúvida. Última pergunta, relativamente aqui ao ambiente do festival EDP Vila de Mouros, aqui há algum comentário? É sempre único, não estraguem, se for para estragar não venham, deixem isto continuar como está que está muito bom. De resto, há sempre coisas a melhorar, mas ainda continua a ser um dos melhores festivais aqui do país, sem dúvida. Música 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 Música